Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus, do professor Atiliano, 12 de maio de 2024, dia das mães, hoje é dia dedicado a todas essas guerreiras mães, e hoje, particularmente, eu quero parabenizar a minha companheira de todas as horas, a senhora Deus, Deus, desde Deus, meu, muito obrigado por ter me dado quatro lindos filhos, Alana, Giovanni, Tales e Atilana, quero que Deus lhe dê muitos anos de vida, com saúde, paz, para a gente continuar viajando por esse Brasilzão, meu Deus, furando o chão, por esse torrão brasileiro, e quem sabe lá para outros países, né, quem sabe, já fomos ao Uruguai, né, e hoje, dia especial das mães, em homenagem a todas as mamães motociclistas e garupeiras, eu queria deixar um abraço, em nome da minha esposa, desde Deus, aqui tem uma das filhas nossas, olha que coisa linda essa menina, repara, essa é Atilana, Deus, hoje nós vamos fazer uma graça para a desde Deus, aqui, na churrascaria Sal e Brasa, da Cruz das Almas, em Maceió, viu, nunca fui aí, disseram que é uma churrascaria boa, e disseram também que é estupidamente cara, hoje eu vou experimentar, e quando eu sair, eu dou, eu digo para vocês aqui, as minhas considerações, sinais sobre essa churrascaria, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vi, é uma fila terrível ali, para pegar uma senha, para pegar uma fila, então, essa é a primeira coisa, eu não estou acostumado com isso, nunca vim aqui, a primeira estranhamento que eu tive foi esse aí, olha, ali uma filona, pega uma senha e fica esperando a mesa, ele vai guardando, aí, chamando, tem um microfone lá, que ele vai, é, chamando as pessoas, então, assim que eu sair, nós vamos deixar essas impressões aí, viu, você pode ficar esperando, que a gente vai fazer exatamente o que eu estou dizendo, depois que eu sair daí, eu vou deixar minhas considerações, legal? Então, dia das mães, parabéns a todas as mamães motociclistas, garopeiras, a todas as mamães que ainda são alunas, ex-alunas do professor Atiliano, essa garotava aí, que está chegando agora, mamãe de primeira viagem, o meu muito obrigado, e parabéns, aquelas também que já se foram, né, as pessoas que já perderam suas mamães, hoje, podem simplesmente rezar por elas, né, então, se você já perdeu sua mamãe, vai na missa, vai no culto, vai onde você achar que é melhor, e faz uma oração por ela, tá bom? Então, 12 de maio de 2024, dia das mães, aqui em Maceió, em homenagem a todas as mães, vou fazer aqui um tour pela cidade de Maceió, depois de almoçar aqui com a minha querida esposa, Deise Deus, do motocasal Atiliano e Deise. Tamo juntos! Tchau! 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 Tchau!